Eu já fiz o vídeo do G7 Stick, G7 Mini, e agora chegou a vez de testar o G7 Max, que é o mais potente da família G7, que é considerado aparelho de TV Box custo-benefício, e esse apesar de ter uma especificação um pouco mais top, ele tem um preço bem legal. Fala pessoal, tudo bem? Este foi mais um aparelho que eu comprei a pedido de vocês, e nesse vídeo eu vou fazer a análise completa, para ver se vale ou não vale a pena comprar o G7 Max. A caixa dele é bem simples, e dentro da caixa nós temos o TV Box, controle remoto, fonte de energia, cabo HDMI e manual de usuário. O controle remoto é via Bluetooth, tem um botão para você dar os comandos de voz do Google Assistente, e tem teclas dedicadas para o YouTube, Netflix, Prime Video e Google Play. E tem esse botão mouse, que habilita um cursor na tela, que você consegue controlar através das setinhas do controle remoto, e isso ajuda bastante a utilizar aplicativos mobile, que não são otimizados para usar na TV. Está aqui a box, na parte de cima nós temos o logo do Android TV, e também o logo do G7 Max. Na parte da frente nós temos um visor, que mostra algumas informações, como a hora, e se está conectado através do Wi-Fi ou Bluetooth. Além de um LED, que fica azul quando o aparelho está ligado. Na lateral tem duas portas USB, uma delas é 3.0, e também tem entrada para cartão de memória. Na parte de trás tem entrada para fonte de energia, saída HDMI, saída AV para ligar em TVs mais antigas, saída de som óptica e entrada para cabo de rede gigabit. Vale destacar que rede gigabit, somente nesse modelo de 64 GB, os modelos de 16 e de 32 GB, tem rede 10 barra 100. E na parte de baixo da box, ele tem essas furações, que facilitam a refrigeração do aparelho. O G7 Max vem com processador AMLogic S905X4, é um quad-core Cortex A55 de 2 GHz, e este é um processador mais potente do que o S905Y4, presente na maioria das boxes de entrada. Vem com a GPU Mali G31 MP2, tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Lembrando que tem mais duas versões dessa box, uma com 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e outra com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. O G7 Max possui resolução 4K até 60 frames por segundo com HDR10, e também conta com um novo codec AV1. Possui Wi-Fi Dual Band, que funciona em 2.4 e 5 GHz, também tem rede gigabit. Eu fiz os testes de velocidade de internet, na rede local, como é gigabit, ela passou a velocidade total que eu tenho contratada. Já no Wi-Fi, ele passou aproximadamente uns 200 Mbps. Então, se você possuir um roteador gigabit, vale mais a pena ligar através do cabo de rede, que a velocidade vai ficar maior e vai ficar mais estável também. Ela também possui Bluetooth 5.0, que te permite conectar controle para jogos, caixas de som e fones de ouvido, e também consegue ler dispositivos formatados em NTFS. Dessa forma, dá para você conectar um pendrive ou HD externo, e reproduzir vídeos em 4K acima de 4 GB. Neste teste, eu reproduzi um filme de quase 30 GB e rodou sem problemas. O G7 Max vem com Android TV 11, conta com os comandos de voz do Google Assistente, e você consegue baixar aplicativos através da Play Store. Só que como essa box não é 100% certificada, você vai ter algumas limitações, como o Chromecast integrado, que não funciona nesse aparelho. Então, se você quiser fazer espelhamento de tela, você vai precisar de outros aplicativos, aplicativos como o Miracast, por exemplo. Ele já vem com os aplicativos da Netflix e Disney Plus instalados de fábrica. Eu loguei com o meu usuário e senha no aplicativo da Netflix, eu percebi que é a versão TV, que tem uma excelente navegação. Só que como o G7 Max não tem a certificação da Netflix, você não vai conseguir reproduzir os conteúdos em 4K. Ele vai ficar limitado à resolução HD. Mas a qualidade de imagem fica muito boa, comparado com outros aparelhos que não possuem certificação. Já o app da Disney Plus, apesar de ter vindo instalado de fábrica, quando eu tentei logar, ele pediu para atualizar. Só que esse aplicativo não tem disponível para baixar na Play Store. A maioria dos apps de streaming, você vai conseguir baixar diretamente na Play Store. Eu vou mostrar uma lista de todos os aplicativos que eu baixei, com exceção do Disney Plus, Star Plus e Netflix, que você não encontra na Play Store. O aplicativo da Netflix eu não precisei baixar, porque ele está funcionando normalmente. Já o aplicativo do Disney Plus, como estava pedindo para atualizar, eu precisei baixar. E baixei também o aplicativo do Star Plus. Ambos eu baixei no site APK Mirror, peguei a última versão disponível que tinha para Android TV e funcionou perfeitamente, inclusive reproduzindo os conteúdos em 4K com HDR. E tanto os aplicativos da Disney Plus como Star Plus, apesar de eu ter baixado de forma externa, eles têm uma excelente navegação e funcionam exatamente igual ao aplicativo baixado na Play Store. Como essa é uma box mais potente e tem bastante memória e armazenamento, eu resolvi testar alguns jogos como o Asphalt 9. É um jogo bem pesado, a maioria das boxes nem tem disponível para baixar na Play Store. Eu baixei ela na G7 Max e ele até que conseguiu rodar o jogo, só que ficou com a resolução bem baixa e não ficou muito fluido. Para mim não dá para jogar dessa forma. Por isso eu instalei também o jogo Asphalt 8, esse sim rodou de forma bem fluida e ficou com gráfico bem melhor. E para usuários mais avançados, você consegue instalar até emuladores e sistemas como o Emuelec, que é compatível com o processador dessa box. E como vocês sempre me pedem, eu também testei os jogos via nuvem do Xbox Game Pass e para minha surpresa rodou super bem. Como vocês estão vendo aí, eu estou jogando o FIFA 23, joguei por bastante tempo e rodou sem travamentos. E detalhe, que eu liguei através do cabo de rede. Rodou também no Wi-Fi, mas no cabo de rede eu percebi que ficou melhor, porque essa box tem rede gigabit e ficou mais estável. Eu também testei o jogo Força Horizon 5, que também rodou super bem e sem travamentos. E para jogar os jogos do Xbox Game Pass, eu utilizei o controle Easy SMX9124, que também está na lista dos controles que eu recomendo. E detalhe, como não tem o aplicativo oficial do Xbox Game Pass para Android TV, eu utilizei o aplicativo xCloud Shield. Quem se interessar por esse aplicativo, eu vou deixar o link na descrição. Foi o aplicativo que rodou melhor, tanto no Android TV, Google TV e também no Fire TV Chique da Amazon. Bom pessoal, ela vem com a interface do Android TV 11, como eu estou mostrando para vocês. Vou entrar aqui nas configurações, preferência do dispositivo, sobre... Vocês podem ver que é o G7 Max, Android TV 11. Vocês veem que quando não tem a certificação da Netflix, não aparece aqui também. Vou botar na tela inicial, mostrando para vocês que eu já instalei diversos aplicativos. Todos esses aplicativos aqui eu baixei diretamente na Play Store, com exceção do xCloud Beta, que eu vou deixar o link na descrição. Eu baixei o Disney Plus e o Star Plus de forma externa. O Disney Plus veio instalado, como eu disse anteriormente, mas pediu para atualizar. E o Star Plus não vem instalado, eu instalei de forma externa também. E o Netflix já veio instalado de fábrica, então não precisei instalar. E esses outros aqui todos tem disponível para baixar na Play Store. É tanto esses serviços de streaming pagos aqui, que eu utilizo. Todos eles eu loguei com o meu usuário e senha e estão funcionando em alta definição. Vou entrar aqui no Prime Video para vocês verem. Tudo funcionando certinho. A resolução está pegando até 4K também. Só o Biomax, Apple TV Plus, tudo está logado aqui com o meu usuário e senha. Produzi um pedacinho aqui para vocês verem. Bom, até assim, todos esses outros aqui também estão funcionando 100%. O Netflix já mostrei para vocês, Disney Plus e Star Plus também. Vou entrar aqui no YouTube para mostrar para vocês aqui um vídeo em 4K. Esses aplicativos gratuitos, todos também estão funcionando certinho. Proto TV, Runtime, Vix, Twitch. Baixei também alguns jogos. Tem o GeForce Now, que você consegue jogar via nuvem. O Asphalt 8. Asphalt 9 eu acabei deletando. Tem também esses outros aqui para quem quer assinar algum serviço de IPTV. Na parte da fluidez, como vocês puderam ver, ela navega bem rapidinho entre os menus. Também para você entrar e sair dos aplicativos. Ela navega bem rápido. Tem um processador potente, né? O S905 X4 em 4GB de RAM. Deveria rodar bem mesmo, né? Nesse ponto está tranquilo. Se você está buscando uma box potente, com bastante memória e armazenamento pelo menor preço possível. Essa box pode ser uma boa alternativa. E para ajudar você a decidir, eu vou destacar os pontos positivos e negativos dessa box. Vamos começar com os pontos positivos. E o primeiro deles é a especificação. Ele conta com um processador potente e tem bastante memória RAM. O que deixa o aparelho mais rápido e fluido. E como ele tem um armazenamento maior, dá para você instalar mais aplicativos e jogos. Também é compatível com o sistema NTFS. Dessa forma você consegue reproduzir vídeos de 20, 30 GB diretamente de um pendrive, cartão de memória ou HD externo. E o terceiro ponto positivo é que apesar de não ser uma box 100% certificada, você consegue reproduzir a maioria dos serviços de streaming na resolução máxima 4K. Com exceção da Netflix que só roda em HD. E o quarto ponto positivo talvez seja o mais importante para quem está pensando em comprar, que é o preço. Apesar dela ter uma especificação bem potente, o preço dela é bem convidativo. E agora vamos para os pontos negativos. Como essa box não é 100% certificada, ela tem algumas limitações. E uma delas é que o Chromecast integrado não funciona. Para fazer espelhamento de tela, você vai precisar de utilizar aplicativos como o Miracast, por exemplo. Outra limitação é não conseguir baixar alguns aplicativos oficiais diretamente na Play Store, como Netflix, Disney Plus e Star Plus. No caso da Disney Plus e Star Plus, eu baixei através do APK Mirror e funcionou perfeitamente. Inclusive conseguiu reproduzir conteúdos em 4K com HDR10. Só que você vai perder a comodidade de conseguir baixar esses aplicativos diretamente na Play Store, igual os aparelhos 100% certificados. Você vai precisar ter o conhecimento de como baixar isso de forma externa. Então vale ou não vale a pena? A minha dica para você é a seguinte, se esses pontos negativos não fazem muita diferença para você, com certeza vale super a pena, pois é uma box super potente, com bastante memória e armazenamento. E dá para você instalar muitos aplicativos de jogos, emuladores, funciona muito bem para IPTV também. E o preço dessa box é bem interessante. Se você se interessar, eu vou deixar o link de compra dela na descrição do vídeo. E o legal é que muitas vezes, mesmo essa versão de 64 GB fica abaixo de 50 dólares, então você consegue comprar com imposto mais barato. Se ela não estiver abaixo de 50 dólares, você pode esperar uma promoção ou até mesmo comprar a versão de 32 GB ou de 16 GB também. E não deixe de nos seguir lá no canal do Telegram, que eu posto muitas ofertas de TV Box, Sticks e produtos de tecnologia, além de cupons exclusivos. Agora para você que usa a box mais para assistir serviços de streaming oficiais, principalmente Netflix, Disney Plus e Star Plus, eu recomendo você pegar um aparelho 100% certificado. Pois dessa forma, você vai ter uma maior comodidade de baixar todos os aplicativos diretamente na Play Store, reproduzir a Netflix em 4K, sem falar que você vai ter o Chromecast integrado. Para quem estiver pensando em comprar um aparelho 100% certificado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, com os aparelhos de TV Box e Sticks 100% certificados que eu recomendo. E comprando qualquer produto, utilizando os nossos links, você ajuda demais o canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.